Ele abre a bola na ponta direita, mas chega agora para o Bruno Fux, ele faz o giro aqui na esquerda para o Paulinho. Paulinho dominou, lá na ponta esquerda, aí para cima da marcação, ainda o Paulinho levou para a perna direita, pôs uma bola para o Biscarpa, dominou na ponta esquerda, cruzou na boca do gol. Garçã! 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 Do galo! E para o fundo do barbante, aos 26 da etapa inicial do jogo. Na jogada do Paulinho, aqui na esquerda, abriu para o Biscarpa, o cruzamento veio no capricho. Na segunda trave de testa, ele mete para o fundo do barbante e desafoga o povo preto e branco aqui, na casa do galo na Arena MRV. É gol do galo, é gol do galo, o galo pula na frente, aos 26. Hulk para o fundo do barbante, mas joga muito, tá no Hulk, mas joga muito, super-herói, mas joga muito. O galão da caixa para fazer o primeiro gol do jogo. Boa, rezende! E que me permita a caixa, joga muito o tal do Scarpa. Parecia que ele cruzou com a mão. A bola chegou para ele, o Lucas Piton deu uma vacilada no lance. Ele pegou, livre, leve e solto Dentro da grande área pela direita Olhou na entrada do outro lado O Hulk tava chegando O Escapa olhou, cruzou e falou pro Hulk Faz Hulk O Hulk meteu a cabeça na bola Mandou pro fundo no gol O Hulk, o super-herói Vai Galo, vai Galo Cantar alto pra Vassalvi Com ele, com o Hulk No cruzamento do Escapa Galo, Vasco, nada 1x0 faz o Galo Aqui na Arena MRV Monte Santo Cemitério e Parque Bocelão Figueiredo Além de estar Em cima, quando você tem Dois craques A coisa facilita Cruzamento do Escapa é qualquer coisa De outro planeta Porque ele tira todo mundo Ele tira o Léo Jardim, ele tira o Zaqueiro Ele tira toda a defesa Do Vasco E aí o Hulk acreditou Bem posicionado, tranquilo Gelado Tava muito nervoso o Hulk, né? Pra colocar a bola ali pra rede Fazendo 1x0 pro Galo Que é um resultado merecido Mas um Galo que não conseguia transformar Em grandes chances as suas chegadas Chegou, marcou Agora o Vasco vai ter que jogar Vamos lá O que é um resultado merecido